Olá, amigos da sublimação! O que você vai assistir agora é o trecho do nosso curso de sublimação online que vai ao ar nos próximos dias. Se você quer ficar ligado, saber quando vai ser lançado, se inscreve no canal e ativa o sininho que nos próximos dias vamos estar disponibilizando um curso super completo, gravado em qualidade 4K, com áudio de primeira linha. Ok? Simbora! Olá, pessoal! Neste capítulo, ensinar a você a personalizar, pelo processo de sublimação, uma caneca de chope de vidro. A gente tem aqui alguns modelos, deixa eu mostrar para você. As canecas de vidro normais, que ela tem aí o mesmo tamanho, basicamente, da caneca de cerâmica padrão. Essas canecas você vai bater exatamente igual à caneca de cerâmica, não muda absolutamente nada. Igualzinho você bate a de cerâmica, como nós batemos lá a nossa caneca de cerâmica. Ok? Mesmo tempo, temperatura, 3 minutos, 200 graus, sem dificuldade nenhuma. Quando a cor for muito escura, aumenta um pouquinho o tempo, para 220 segundos. Então, a técnica aqui, exatamente igual a essa aqui. Por isso que a gente não vai bater essas. Essa aqui já muda. Por quê? Eu tenho muito mais vidro. A caneca é muito maior. Então, a aplicação muda, porque eu tenho um material que é muito diferente em termos de massa. Ele tem muito mais vidro para ser personalizado. Então, se eu usar a mesma técnica que eu usei nessa, aqui não fica legal. A vantagem da caneca de vidro, é que por ela ser de vidro, eu consigo ver dentro da caneca, a arte que é personalizada. Aqui eu estou com a etiqueta, mas aqui é do mostruário. Isso aqui você desconsidera. Mas ela vai vir assim, ó. Então, você consegue ver dentro da caneca, se a arte ficou boa ou não. Então, eu vou vir para cá, vem aqui, ó, fita, vamos prender essa caneca. Então, se você vai bater aqui, como é pouca imagem, a imagem tem muito vazado, está vendo? E tem pouco preto, botei tempo padrão. Se eu for fazer uma imagem muito preta assim, suba o tempo para 3 minutos, ok? E você pode ficar olhando a máquina. Eu botei a boca da caneca para lá, mas você pode botar para cá e ficar espiando.